. . . . . . . O Spencema acompanha na 5 Vinícius. Ele foi para cima, mas o Emerson estava ali. Impedimento. Enquanto isso, vem para o ataque aqui o Fekir para finalizar. O que é isso? Defesa incrível de Courtois. Impressionante. Paredaço, Belga. Fechando o gol e evitando o gol de Fekir. Que visão de jogo para o Marceano. Capricha, Marceano. Ele caprichou. Tentativa de cabeça do Sérgio Ramos. Equivocado. Pediu alguma coisa na Albartra. Agora um strike. Olha o Courtois. É de... Gol! O brasileiro é de Sidney. Pricha, Vinícius. Ele tenta por dentro. Passou por ali. Olha o Modric. Marcelo luta. Modric tentou chegar. Marcelo caiu. Pediu o pênalti. O árbitro marcou o pênalti para o Real Madrid. Pênalti para o Real Madrid. No último minuto do primeiro tempo. Na temporada no véia. No gol, Robles. Autorizado o Benzema. Lá vai ele. E aqui é de... Gol! É de Karim Benzema. E é um empate. A cara para fazer o segundo. Vamos ver o Joaquim. Já limpou o Courtois. Não! Salvou o Modric. Impressionante. O gol desperdiço. De frente o Mariano com o Modric. Respondeu o Robles. Tem rebote para o Mendy. Ele vai tentar o chute. É trave! Benzema tem a chance ainda. Passou por dentro. É vai o canalizar para tentar o cruzamento. Na entrada da área tem guardado. Que chutasse no camisa 18. Mas sem acertar o alvo. Briga de brasileiros. Ele venceu o Emerson. Lá vai o Vinícius. No capricho agora. Vem Vinícius por dentro. Passa por ali. Mariano tentou. E não conseguiu fazer o gol. Olha o contra-golpe aqui. Chega forte para fazer o gol. Grotejo é Redi. Gol! É de Miro. Benzema. Ele tenta a Vinícius Júnior. Vem Vinícius para finalizar. Não!